Temos uma parada aqui, no trevo da BR-101, aqui em Nova Viçosa, sentido Carlos Chagas, Nanuki, Teófilo Ottoni. Paramos aqui debaixo das árvores, na sombra, para fazer um lanche. Estou ali para comprar um Guaraná. Lá na frente está a BR-101, acabamos de sair dela e vamos seguir para a BR-418, que é a BR que segue para Teófilo Ottoni, que é chamada e conhecida como Estrada do Boi. É isso aí. Grande abraço.